e no caso vocês nunca jogaram a dadonha eu não tá aqui mundo vocês vivem ó vai ter vários temas tipo animal cidade comida nome entendeu vai ter um tempo lá para para cada um é escrever com a letra que foi escolhida porque vamos supor que a gente tivesse pessoalmente a gente ia fazer assim tá ligado tá ligado entrou bora vou iniciar 3 joizo tá carregando tá carregando depois já foi aí apareceu e aí meu deus do céu e aí tá muito rápido mano eu botei vulva meu deus vamos ver vamos ver não pode isso não mano vou ver ele é com W mano não aperta e denuncia aperta e denuncia mano Vanderlei você é valeu valeu avaliar vou avaliar ó para você para vocês não for de acordo vocês aperta e deixe ele em vermelho tá ligado e aperta em avaliar vômito comida deixa em vermelho clica lá e deixa em vermelho maluco vacané com venão vacané com venão Vitória todo tem Vitória tem Vitória também violeta verde não viu na minha cabeça verde não mano Vitória é a cidade é a cidade agora seleção Vitória time time tem o time Vitória avaliar para tem avaliar aí mano eu ganho ganha por aí sai na frente chupa sociedade meu Deus do céu meu Deus meu Deus do céu meu Deus sem coro com dedo hein eu vou avaliar só pelo nome avaliar Daniel Douglas Janil aí que porra brinca danmasco danone o cara meteu no danone danmasco é fruta viu rapaziada dedo também é parte do do clube já era muito do clube já era muito do nome da mãe eu botei nem botei não haha Dani Dani é nome também vô Dinamarca também é time vô hahaha hahaha ahaha e meu Deus é vou avaliar vou avaliar para você foi muito aqui nessa cidade mas é cidade avaliar 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 ei Dum é filme do filme e programa de TV UUUUUUUUH PASASASIERA CHEGU EITA GUTA SA DERECHO EITA GUTA SA DERECHO AH, PARAI PIPO 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 Mano, por que? Mano, não há, mano. Que merda é essa aqui? Não, não, ei. Esse é asca, asca. Não, não, não. Alhantar Cidade, avaliava. Nunca nem botou ele. Antônio André Alana. Eita gota serena. Antônio André Alex. Merda é essa, parceiro. Quem botou não, parceiro? Ei, parceiro. Alface, arroz. Arroz, arroz. Botaram arroz com ar, hein, parceiro? Ei, mano. Amoura, tá certo. Amoura é com ar, né? Ei, mas que merda é? Eu vou avaliar os dois, porque eu não tenho ideia. Que coisa é isso? Ah, ah um cacete. Deixa vermelho e bota em avaliar, mano. Atlético Mineiro, América Mi... Oxi. Isso aqui existe, parceiro? Eu já vi na televisão. É Atlético Mineiro, cara, que tu viu? A América Mineiro foi foda, mano. Que negócio fez aqui? Eita, parceiro. Ela é foda. frutu, comm, sã, any, oi.. Eee... Eita. Olha só, é esto, ela é chata... eita, esta... Nem mais não é Gefourão... Vai, bora! Fruta, laranja, limão Boa, avaliado Que merda é essa, parceiro? Eu queria colocar ali listito, parceiro Eu avalii alguma coisa sem querer, parceiro Lalão? O que é lalão? Bota em vermelho isso aí, parceiro Que merda é lalão? Lalau? O que é lalau, parceiro? Macaco? O cara lançou o macaco aqui, parceiro Luana, Laura, Luisa Limonada é comida, é comida barra bebida Tá valendo, tá valendo Não, mas é isso aí Luiz, Lucas, boa Tá certo, né, parceiro? E aí Acabou, meu irmão Eita Ruiz, fodeu Impaposa É, vou também Não, não chantei nada com isso Vai que cola, né Ah, vai, gente, já Acabou que não tem nada Vai Tá valendo Depende do sotaque Ei, quem botou ele e nem eu Pai Deus Eu Mas não Ei, ele e nem eu de novo Valei, valei Gostei do nome Iris Não tá certo Uma parte do corpo humano Pra ser o íris Meio Tem não Tem, pô Ítalo Irlando Irineu Meu Deus É onde ele mora, mano Aí não vale Ita, o barro Quem é esse bicho pra ser? Eu avaliei, mano Não sei nem quem é Eu avaliei Eu sei nem quem é É uma avaliei Epa, esse negócio tá errado aí Tá errado aí Só uma foda Só com a letra fácil, por favor de Deus Eita Ai, eu sei É, eu sei, eu sei Ah, tem alguma fruta com ele? O meu Nossa Vacilei, mano Não tem nada aí, não Framboes, frígado, boa Framboesa, farofa Eu tenho a última frase Eu botei errado Eu botei faixa e anfúrios Frank, ei Frank com dois C não tem, não Nem eu também Jogo Fight House Free Fire Fallout 4 Oxi Flumiga e franga aonde? É inseto, você tá idoido? Não, é animal, porra Flumiga, tá idoido? Felícia Fernanda Pronto, bacana Bonito Que merda é essa? Guitaram o ferro aí Avaliei Não sei quem foi não Tá doido? Que negócio fez da coisa Que franguinha é mais foda Tá de raça Vem Vem Foda 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 Botei um burro de lixo. Banana, comida, banana. Cara, nem botei comida. Comida, banana. Brasília, Bahia. Olha a coisa bonita. BBB. Que porra é essa? É BBB. Não, BBB não é YouTube. BBB tem no YouTube também. É. Bruna, Bianca. Vai. Banana, baba... Babacu? Não, bota vermelho isso aí que tá errado. É babacu. Babacu, cacete. Ei, pra ser bege tá certo, bege é com o J ou com o G? Nunca nem sei. Ei, mas tá certo, tá certo. Bruno. Tá bonito demais. Boca. Bunda, parceiro. 2D, parceiro. Não, avaliar. Quem mostrou Brasil, parceiro? Brasil. Brasil. Até eu vou tirar isso aqui, porque foi no desespero que eu coloquei. Burro. Burra é animal, parceiro. Me botei isso aí. Burra é a gente aqui, jogando a porra nesse jogo aqui. Aí, agora eu acertei. Acertei. Seleção também, Brasil. Eu pei último. Aí. Eita. Quase. Mas que o José chega em mim, parceiro agora, esse? Ah, a última. Mas o José agora. Puta. Pronto. Tem que botar o completo, porra. Não, não. Ei! Tem um aí que vocês vão ter que considerar. Senão, nunca mal joga. O que é isso, pacete? Quem botou? Ei, não, não. Que porra é essa, pacete? Que mori cacete. Pauliana, meu Deus do céu. Meu Deus, preto. Pinheiros, isso aqui não. Pode tirar, pode tirar. Tire não, tire não, me ajuda. Pato, pavão, boa. Pato. Pedro Pato? Tem, não cacete. Paulo, Pedro P... Ei, programa da Fátima Bernardo. Faltou o da Bernardo, mas tem que... Que? Não, tem que botar programa. Pou? Caraca, mano. O cara foi em 2050 que o cara tá, mano. Palmeiras. O nome do time é Palmeiras. A gente botou Palmeiras. Espinha, boa. Picanha também é comida. Ganhei, ganhei. Vapo. Vocês tão tudo me defendendo gift card na Steam, mano. Não quero nem saber. Ganhei, ganhei. Palmas pra mim. Mano, queria dizer que essa partida foi muito fácil. E é isso aí, rapaziada. Termino aqui com mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar seu like e compartilhar pra gente poder continuar. E é isso aí, mano. Até a próxima. Valeu, falou e fui. E é isso aí, galera. Se e já cai pro caí de, vai pra gente. E é isso aí, gente. Tá bom. Có uma XD